Acessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura, a presidência registra a presença do sempre presente deputado Duarte Bestir, também da deputada Ione Pinheiro, e aguardamos o ingresso também do nosso vice-presidente, o deputado Gustavo Mitre. Agradecer ao deputado Duarte Bestir, sempre tão atento às necessidades que nós temos nas comissões, na comissão de ferrovia não é diferente, o deputado Duarte Bestir sempre nos dando coro e nos ajudando. A presidência do centro do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. O ofício da senhora Carolina Rocha Vespúcio, da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, prestando informações relativas ao requerimento nº 11.238-2022, publicado no Diário Legislativo em 5 de agosto de 2022, informando que a região de Poços de Caldas foi incluída originalmente no plano estratégico ferroviário, apresentando resultados positivos quanto ao potencial estimado para o modal ferroviário e que estudos complementares estão sendo elaborados, analisando o potencial da região quanto à implantação de linhas dedicadas curtas, short lines, e de terminais multimodais. Solicito ao Márcio, assessor dessa comissão, que compartilhe a cópia deste ofício da Secretaria de Infraestrutura com os deputados desta comissão. Mais um ofício da senhora Carolina Rocha Vespúcio, da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, prestando informações relativas ao requerimento nº 11.488-2022, publicado no Diário Legislativo em 5 de agosto de 2022, informando que, em relação ao retorno da operação integral do trem de passageiros do Estado de Ferro Vitória a Minas, a regularização da circulação foi realizada no dia 25 de julho de 2022 pela Vale, e que no tange a solicitação de um segundo par de trens de passageiros na cidade de Ferro Vitória a Minas, que foi executado no âmbito do Plano de Estratégia Ferroviária, um estudo relativo à proposta de trem adicional, com extensão de 201 quilômetros no trecho entre João Molevade e a governador Valadares, o qual apresentou a demanda de apenas 3.683 passageiros por ano. Tornou a consecução da proposta inviável financeiramente, sobretudo em virtude da ausência de subsídios aptos para justificá-la, mas que, por outro lado, pode subsidiar o pleito para o aumento da oferta no número de vagões dias. Queria solicitar ao professor Humberto que façamos o requerimento em relação também a um trem que a Vale administra, que é o trecho Ouro Preto e Mariana, que se encontra também desativado, solicitando informações tanto a Vale quanto também informações à Secretaria de Infraestrutura do Estado, para que nos informe qual é o prazo ainda para a volta do trem de passageiros, o trem turístico de Ouro Preto a Mariana. Passe a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão, sobre a mesa, requerimentos... O Gustavo entrou? Entrou. Requerimentos dos deputados Zé Reis, João Leite e Gustavo Mitre. Solicito que o deputado Duarte Bechir, presente também, assine esse requerimento, a deputada Ione Pinheiro também. O primeiro requerimento seja encaminhado a pedir de providência a FIENG, a Associação Comercial de Minas Gerais, a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, a Confederação Nacional do Transporte em Minas Gerais e a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária em Minas Gerais, para que se articulem e financiem projetos para a retomada do setor ferroviário no sul de Minas Gerais. O segundo requerimento seja encaminhado a pedir de providência à Procuradoria da República no município de Pouso Alegre para que se manifeste com a urgência necessária no sentido de viabilizar o retorno da locomotiva Balduin 205 ao município de Machado, Minas Gerais. Ressalta-se que tal veículo encontra-se sob a guarda da Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, BPF, em Campinas, São Paulo, aguardando o aval dessa Procuradoria para que retorne ao local por onde operou por décadas no século passado, Cuca. Outro requerimento seja encaminhado a pedir de providências à Superintendência de Patrimônio da União para que, em articulação com a Prefeitura de Passa 4, garanta a manutenção e a retomada das faixas de domínio de antigas linhas ferroviárias que atravessam aquele município. Vale ressaltar que a Prefeitura local encontra-se à disposição para auxiliar a União nas tratativas com os atuais ocupantes desses locais, para que eventuais realocações ocorram na forma mais tranquila possível. Coutinho. Coutinho. Mais um requerimento seja encaminhado a pedir de providências às empresas Claro, Vivo e Tim, para que avalie a possibilidade de se aproveitar as faixas de domínio de ferrovias operacionais e não operacionais para instalação de antenas de comunicação e, assim, implantando ou melhorando os sinais de telefonia móvel nas suas adjacências à maioria localidades rurais com sinais fracos ou inexistentes. Outro requerimento seja encaminhado a pedir de providências ao Corpo de Bombeiros Militar para que inclua na formação de novos soldados oficiais o tema do enfrentamento de desastres ferroviários. Outro requerimento seja encaminhado a pedir de providência à Polícia Militar e à Polícia Civil para que construa um plano estadual de proteção das linhas ferroviárias, trechos operacionais e não operacionais, leitos e faixas de domínios ferroviários, trilhos, dormentes e demais estruturas ferroviárias. O outro requerimento seja encaminhado a pedir de providência à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior de Minas Gerais e à Universidade Unicor para que façam estudos visando a implantação de um curso de medicina na cidade de Três Corações. Requerimento também seja realizado a audiência pública para debater a reformulação dos regulamentos, das operações de direito de passagem e tráfego mútuo nos sistemas ferroviários federal e estadual com vistas a alavancar novas ferrovias, short lines e a competitividade no setor. Também mais um requerimento, solicito que a deputada Ione, o deputado Gustavo Mitri assinem, o deputado Arte Bechim está assinando também, seja requeremos, nos termos do artigo 100, inciso 9, combinado com o artigo 283, inciso 12 do regimento interno, seja encaminhado ao Secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, pedido de informações contendo as ações adotadas pelo órgão, visando a retomada das operações do trem turístico Ouro Preto Mariana. Outro requerimento seja encaminhado ao CEO da Vale SA, em Belo Horizonte, pedido de informações contendo as ações adotadas pela empresa e o cronograma para a retomada das operações do trem turístico Ouro Preto Mariana. Pois não, eu queria, antes de passar a palavra ao deputado Arte Bechim para encaminhar a votação, eu queria dizer que esses requerimentos são frutos da audiência desta comissão em Três Corações, na segunda-feira. Uma audiência muito concorrida, deputado Arte Bechim, solicitação do deputado Gustavo Mitre, tínhamos muitos prefeitos, nasceram vários requerimentos, como V. Exª viu, e, para além disso, foi criada, no sul de Minas Gerais, uma frente de prefeitos, da FIENG, de associação comercial, em defesa da volta das ferrovias. Naquele momento, na Câmara Municipal, presidida pelo vereador Fabiano Biocco, nós já acolhemos diversas assinaturas dos prefeitos presentes e entidades também. Nasce com força essa frente no sul de Minas. Tínhamos a presença também do CEO do Porto Seco de Varginha, que é o grande interessado no escoamento da produção de café do sul de Minas, falando em mais de 200 mil contantes de café. pela rodovia, eles hoje escoam, transportam 30 mil contantes de café. Portanto, é um momento de muito entusiasmo na região sul de Minas Gerais, e nós também ficamos muito felizes com aquela audiência. Agradecer muito a estrutura da Assembleia Legislativa. Márcio estava presente, o professor Humberto, a TV Assembleia, a comunicação, os jornalistas da Assembleia Legislativa, e teve uma grande repercussão, e esses requerimentos, então, tratam justamente disso. Para além, nós temos denúncias de roubo, furto de trilhos, e nós estamos justamente, nesses requerimentos, solicitando um plano estadual, tanto da Polícia Civil, quanto da Polícia Militar, para o enfrentamento desses furtos de trilhos, de dormentes, que trazem um grande prejuízo para o nosso intento dessa Assembleia Legislativa, dos deputados todos da própria casa, que assumiu mesmo essa luta pela volta das nossas ferrovias. Cariz, deputado Duarte Bessi, temos ainda aqui... Nós já temos outros requerimentos? Ainda não. Mais um? Está terminando. Está terminando. Enquanto o nosso caríssimo professor Humberto termina a feitura desse requerimento, eu passo a palavra com muita alegria ao deputado Duarte Bessi, esse deputado atuante, e que hoje demonstra isso com a sua presença na Comissão de Ferrovias da Assembleia Legislativa. Vossa Excelência tem a palavra. Muito obrigado. Deputado João Leite, cabe a todos nós da Assembleia que temos também a responsabilidade, além do nosso mandato, de poder trabalhar por Minas nos diversos temas das comissões. Parabenizar a Vossa Excelência pelo trabalho, pelo cuidado, o zelo, o carinho, a responsabilidade que tem com esse tema, que é uma comissão que vem trazendo muitos resultados e mudado o panorama do Estado com relação às ferrovias. A imprensa divulga constantemente a baixa do álcool, da gasolina e a crescência do diesel. Isso significa que o transporte tem ficado cada vez mais caro e mais difícil de fazê-lo. E a Comissão das Ferrovias, presidida por Vossa Excelência, ela trouxe um novo momento para Minas Gerais. Ela criou um caminho novo do qual nós havíamos perdido há muito tempo. Faltava Minas Gerais olhar para esse cenário e ver que os Estados confrontantes estavam tendo vantagens com a falta de zelo de Minas. E Vossa Excelência tem recuperado financeiramente, também do lado do turismo, do trabalho. É algo que o mandato do deputado João Leite acrescentou muito na Assembleia. Eu quero fazer aqui um panorama de quando eu assumi a Comissão de Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência. E essa comissão também cresceu a ponto de ter um espaço na Assembleia nunca conquistado antes, para sempre. E eu tenho certeza, mais do que esse trabalho que nós fizemos, Vossa Excelência tem feito, junto com os demais pares, na Comissão Proferrovias, e nós estamos colhendo os primeiros resultados. Mas eu queria encaminhar tão somente o requerimento 13079. Eu tenho orgulho de trabalhar comigo o Zé Maria da Cruz, o Cuca, que era servidor do gabinete do nosso saudoso deputado Ivair Nogueira. E o Cuca, nessas nossas viagens a Machado, a região, tive a oportunidade de conhecer o professor José Vitor da Silva, não sei se Vossa Excelência o conheceu, o Zé Maria, ele é presidente do Museu do Café e das Ferrovias de Machado. Zé Vitor. Zé Vitor. E o senhor Zé Vitor nos chamou para uma visita lá no museu, eu estava com o Cuca, e ele detalhou, se Vossa Excelência verá as fotos do museu, com a chegada desta locomotiva, que o deputado João Leite, a comissão está propondo retornar para Machado, é a reconquista de um espaço que tiraram de Machado. A história é de Machado. E quando Vossa Excelência nos chama para participar, aprovar os requerimentos, eu não tinha a notícia de que também incluído no rol desses está esse que tem muito a ver com a cidade, do nosso assessor Ocuca, com a história de Machado, e que eu quero aqui fazer essa separação e dizer que, em nome do senhor Zé Vitor, ele é presidente do Museu da Ferrovia e do Café, mas também diretor da Folha Machadense, à memória do senhor Zé da Cruz, que é pai do Cuca e que fez um trabalho muito bonito em Machado, e de todos os machadenses, eu quero encaminhar favoravelmente, parabenizando Vossa Excelência, os demais membros da comissão, pelo resgate, pelo trabalho, e especialmente por também esse requerimento 3079, a que eu faço uma menção em separado, claro, como já vai ser realizado, o apoio incondicional dos demais pares para aprovação. Saúdo aqui o deputado Gustavo Mitre, a deputada Ione Pinheiro, e de modo muito especial, a Vossa Excelência pela condução dessa comissão e pelas conquistas, que já são muitas e poderão ser maiores e melhores para Minas Gerais. Muito obrigado, deputado Arte Bechir, indago de Sua Excelência, o deputado Gustavo Mitre, vice-presidente dessa comissão, autor do requerimento que possibilitou a audiência de Três Corações, se deseja encaminhar a votação também dos requerimentos dos quais Vossa Excelência também tem autoria. Deputado Gustavo Mitre, Vossa Excelência tem que... abriu, abriu. Boa tarde a todos. Gostaria, logicamente, de assinar todos os requerimentos, todos muito importantes, e gostaria de parabenizar a toda a equipe da Assembleia, ao presidente da comissão, o deputado João Leite, por esse dia histórico que nós tivemos, segunda-feira passada, em Três Corações, é onde fomos muito bem recebidos pelo prefeito, pelos vereadores e por todas as lideranças da região, empresariais, políticas e da sociedade civil, demonstrando, assim, a força da ferrovia por todo o país. e este pontapé inicial deste retorno, do possível retorno da ferrovia de Três Corações a Cruzeiro e, em seguida, chegando aos portos, acho que, do Rio de Janeiro e de São Paulo, acho que nós estamos desempenhando um grande serviço para toda a população de Minas e do Brasil. Parabéns, deputado João Leite, parabéns, novamente, a toda a equipe da Assembleia que fizeram um trabalho brilhante nos acompanhando na segunda-feira passada em Três Corações. Obrigado, excelência. Indago a deputada Ione Pinheiro, que, tão gentilmente, nos dá coro nessa reunião, se desejem caminhar a votação. Não tem manifestação do deputado Ione Pinheiro, coloque em votação, então, todos os requerimentos, cada um por sua vez. Senhores deputados e deputadas, se estiverem de acordo com os requerimentos, aprovação deles, permaneçam como se encontram, estão aprovados os requerimentos. Indago aos deputados, se ainda desejam fazer uso da palavra, se a deputada Ione Pinheiro deseja fazer uso da palavra. Só que eu gostaria de parabenizar o presidente, deputado João Leite, pela brilhante atuação. Parabéns, deputado. Estamos juntos nessa caminhada. Muito obrigado, deputado Ione Pinheiro, sempre atuante na Comissão de Ferrovias, nos concedendo coro, mas presente como membro também da Comissão de Ferrovias. Ela, que na sua base, tem uma grande luta pela volta das ferrovias, especialmente o trem de passageiros, que cumpriria um ato de justiça com o povo da região da deputada Ione, Birité, Sarzedo, Mário Campos, Brumadinho, e essa é uma luta que nós não desistimos dela ainda. Mesmo, deputado Ione, vamos continuar firme para a volta do subúrbio. A deputada Ione é muito jovem, mas eu já... Se Deus quiser. Eu já tomei o subúrbio para Brumadinho, para Betim, para tantos lugares. Está certo. Isso mesmo, deputado John Leite. Nós estamos juntos e eu preciso de andar nele rápido. Pois é. Muito bem. Queria agradecer, então, o deputado Ione Pinheiro, nosso vice-presidente, deputado Gustavo Mitty, deputado Duarte Bixi, que, inclusive, o deputado Gustavo Mitty já convocará ou estará com a reunião da Comissão de Transportes para aprovar esses requerimentos. muito obrigado. Queria agradecer... Cadê minha cola, Márcio? Queria agradecer o Márcio, a Jamília, o Humberto, agradecer o povo do som, TV Assembleia, Lúcio, Lúcio está aqui com a gente, João do Zoom, está aqui também com a gente, Carlúcio, pessoal da TV Assembleia, muito obrigado. nosso Alexandre aí, com a imagem, colocando Duarte Bixi, lá para Campo Bela, olha que maravilha. Muito obrigado a todos, está cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, determina a lavatura da ata, encerra os trabalhos. o Gustavo é capaz de chegar assim como... O Gustavo é capaz de chegar assim, O Gustavo. O Gustavo.